Um homem de 52 anos, natural de Eloy Mendes, aqui no sul de Minas, não teve um dia nada bom. O homem teve o caminhão destruído por um incêndio e ainda foi preso quando a polícia militar rodoviária constatou que havia um mandado de prisão contra ele, pelo não pagamento de pensão alimentícia. Bem, tudo começou quando este homem transitava em um caminhão pela rodovia MG 167, no município de Três Pontas, transportando um maquinário pesado de construção civil quando o fogo começou na parte mecânica do veículo de carga. Segundo ele, mal teve tempo de sair e o fogo se alastrou, queimando o caminhão e o equipamento que ele transportava. O corpo de bombeiros apagou o fogo e liberou o local, mas quando os policiais conferiram os documentos do veículo e do condutor descobriram que havia contra ele um mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia, emitido pela comarca de Eloy Mendes.